E se eu estiver do outro lado, se eu estiver atuando pelo réu, o que eu devo fazer? Que prova eu devo fazer lá na audiência de uso capião? Você deve provar que não estão presentes os requisitos do uso capião. Tempo de posse, você vai levar testemunhas, então, que coloquem em dúvida o tempo de posse que o autor está lá. O uso capião ordinário, ele tem que provar que ele está na posse há 10 anos ou mais. E aí, você pode levar uma testemunha que fale que não. Olha, há cerca de 7 anos atrás, quem estava na posse era outra pessoa, não era o Zé. Então, o Zé não dá há 10 anos. Quem estava era a Joana. Você vai colocar em dúvida o tempo da posse. E aqui, tem uma dica bem prática. Você conhece o Google Earth? É uma ferramenta do Google que te permite conhecer as áreas com imagem de satélite. E essa ferramenta, ela traz imagens por ano. Você pode ir vendo a imagem lá do terreno, que é o objeto do capião nesse ano. Você pode ver no ano passado. Você pode ver há tantos anos atrás. Dependendo da quantidade de imagem que o Google tem. Eu já vi, caso concreto, que foi muito legal. A parte dizia que estava na posse do imóvel, que morava lá há mais de 10 anos. Sabe o que a parte requerida fez? Foi lá no Google e foi voltando no tempo. 10 anos atrás, o terreno era limpo. Não tinha nenhuma casa. Então, ela simplesmente não falou nada. Chegou na data da audiência, ela reforçou. Olha, você disse que efetivamente mora no imóvel há 10 anos. Foi você que construiu essa casa? E a parte é, eu construí assim que eu mudei pra lá, 10 anos atrás. E aí ele pega em junta as imagens do Google, mostrando que a casa foi surgir 7 anos antes da audiência. Ou seja, era impossível que ele morasse na área. E aí acabou a ação. Ele não conseguiu provar o tempo de posse necessário por lei. Você também vai provar, vai levar testemunhas que provem que o autor já foi incomodado. Ele não tem a posse mansa e pacífica. O seu cliente já foi lá, bateu boca com ele lá na frente, pediu pra ele sair do terreno, já foi no vizinho.